Tudo que eu vou falar nesse vídeo tem fonte e está aqui na descrição. O deputado estadual de São Paulo, Roque Barbieri, do PTB, que é um partido corrupto, partido de Roberto Jefferson, partido de Collor, fez uma denúncia dizendo que os deputados estaduais da Assembleia Legislativa de São Paulo vendem emendas parlamentares. É o mesmo esquema da Fátima Pelais, que a gente tinha falado no escândalo do Turismo, Ministério do Turismo, onde se vendia emenda parlamentar e depois se embolsava. Aí, em seguida, Geraldo Alckmin negou, disse que o processo todo é transparente, blá blá blá. Agora, o mais absurdo, tem uma entrevista desse deputado Roque Barbieri, que vocês podem assistir aqui, onde ele afirma que 30% dos seus colegas vendem emendas parlamentares. E o mais absurdo é que ele se orgulha de não ser dedo duro, ou seja, ele é conivente com a corrupção. Ele ainda diz que dá uma de bonzinho e diz para seus colegas pararem de vender emendas parlamentares. É um verdadeiro canalha, ou hipócrita, ou no mínimo covarde. E aí, para piorar, tem uma outra entrevista do... Também foi eleito o deputado estadual Bruno Covas, que é neto de Mário Covas, onde ele diz, enfaticamente, que quando era deputado estadual, houve um caso em que ele conseguiu uma emenda parlamentar de 50 mil reais para uma prefeitura do estado de São Paulo. E aí, ele ficou surpreso ao ver que o prefeito perguntou para ele se ele queria receber a parte dele, os 10% de comissão de emendas, 5 mil reais. E aí, ele simplesmente disse que não, não ia ficar com aquele dinheiro para doar para a Santa Casa. Está errado! Deveria ter denunciado no primeiro momento. Adivinha para onde foi parar esses 5 mil reais? No mínimo, para o bolso do prefeito. E aí, para piorar a situação, o mesmo Bruno Covas depois desmentiu, disse que foi mal entendido. Só que está tudo gravado. Vocês podem assistir aqui embaixo. E concluam por si próprios. Isso me dá direito a dizer que Bruno Covas é um tremendo de um mentiroso. É um sujeito que não merece votos. E o pior, foi o deputado estadual mais votado no estado de São Paulo. E infelizmente, Bruno Covas é mais um exemplo de como o eleitor brasileiro vota. Ele vota em quem? É famoso e quem tem nome de políticos famosos. Só porque tem o Covas lá, recebeu votos. Não por suas ideias ou por sua honestidade. Hoje ele é secretário do meio ambiente do governo Alckmin. E é isso aí. Uma droga de governo que temos aqui, nesse estado. Felizmente, eu não votei em Alckmin. Votei, como falei, no Fábio Feldman. Infelizmente, não ganhou. E agora é agonizar até 2014. E agora é 2016. E aí